Fala irrigantes, tudo bom? Alain Ramírez novamente com mais um conteúdo aqui para o canal Mundo Irrigação Hoje a gente está numa obra aqui que nós vamos executar, a gente está em planejamento, estudo de projeto, estudo de viabilidade Mas hoje eu estou aqui com o pessoal da Inframata, uma construtora de Dourados, Mato Grosso do Sul E a gente está numa cidade hoje em Bandeirantes Aqui eu vim trazer o pessoal para dar uma olhada na represa E ele já me trouxe muitas informações que vai servir para muita gente aí Brasil afora que sempre pergunta sobre esses tópicos aí Aqui a gente tem duas represas, eu vou colocar um mapinha aí na tela para vocês entenderem como que está E a gente vai precisar dessas duas, deixar uma represa somente e aumentar a caixa d'água dela Porque a gente precisa, para a gente manter um manejo adequado para os pivôs aqui, pelo menos de 60 mil metros cúbicos 60 milhões de litros, então vai dar uma área aí próxima entre 3 a 4 hectares E eu trouxe o Leonel aqui para falar um pouquinho para vocês com relação a terreno O que que deve se prestar atenção para construir, quando que dá para aproveitar a terra, quando que não dá A questão de compactação e tudo mais, beleza? Mas antes dele começar a falar aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo que eu vou trazer muitas informações importantes nesse vídeo aqui sobre represa, beleza? Aí pessoal, como eu estava falando para vocês, essa daqui é a represa, aqui é uma represinha A gente vai desmanchar esse talude todo aqui e vai juntar com aquela represa lá atrás onde tem uma vazão de infiltração Com isso a gente não vai precisar colocar já o membrano aqui E o Leonel está junto com a gente, ele que é o engenheiro civil responsável pela Inframata Empresa de Dourados, recomendo aí o pessoal a pesquisar sobre a Inframata Entrar no Instagram deles também, que eles têm bastante obras Tanto a parte de barragens, reservatórios, piscinões para irrigação Então o pessoal tem um know-how bastante interessante Eles vêm fazendo muitas obras aqui no estado e fora do estado do Mato Grosso do Sul também Leonel, aqui para a gente começar nosso bate-papo Quais são as informações que você precisa inicialmente para você dimensionar o projeto Fazer todo aquele projeto estrutural que você sempre encaminha com extravasor Com o tamanho do talude e tudo mais, o que a gente precisa fornecer? Bom dia pessoal, tudo bem? Alain, vamos lá, um projeto como esse aqui, com base no que nós temos hoje O primeiro passo é a gente fazer um levantamento minucioso de toda a área onde a gente vai construir Essa bacia onde a gente vai alagar, com base no que você precisa no seu projeto Suponhamos, ah sei lá, eu preciso de 100 mil metros cúbicos aqui para operar a minha irrigação Então eu vou fazer um levantamento, vou fazer um estudo do caso, da situação Vou te passar um monte de modelos de possíveis situações que a gente consegue fazer esse volume De forma segura né, trabalhando bem os aterros A gente tem que pensar muito também, porque a bacia de contribuição aqui da área Eu não tenho esse cálculo, eu vou tirar ainda, mas é uma bacia que tem bastante influência aqui nesse canal Então assim, se a gente não tiver um ladrão bem dimensionado, um extravasor, drenos A gente pode ter complicação, porque hoje as chuvas no Mato Grosso do Sul não são tão organizadas mais né Às vezes tem momento aí que a gente tem chuva de 150 milímetros em uma hora Então uma chuva dessas, uma barragem mal dimensionada, ela acaba estourando assim E é normal, passou por cima já era, então tem que ter muito cuidado no dimensionamento E também na fase de execução, quando a gente partir para a execução, a gente tem que ensaiar esse material local Ver se com ele a gente consegue dar a compactação necessária para o aterro que a gente precisa Eu vejo hoje aqui que a gente tem material suficiente, é um material arenoso né Tem baixo percentual de argila, pela minha experiência aqui vai ter 14, 15% de argila E a gente consegue sim dar compactação nesse material E esse material aqui do meio, a gente consegue aproveitar ele? Dessa taipa aí que já está... Com certeza, Alain, hoje assim, eu te digo com propriedade, não existe material que você não consiga construir um aterro Depende, cada tipo de material tem uma metodologia Material mais argiloso, você vai usar só um pé de carneiro Material arenoso, você tem que usar rolo de pneu, rolo chapa Então assim, tudo depende da metodologia aplicada para poder desenvolver o projeto e executar a obra Bacana, porque aí você consegue reduzir custo né Às vezes a gente fala assim, ah, não tem um material bom aqui Eu tenho que buscar mais distante de onde eu vou construir minha obra E isso vai demandar também no orçamento que você vai passar Porque as viagens de caminhão vão ficar mais caras E tudo isso encarece na execução final, correto? Com certeza, Alain, o que a gente sempre oferece para os nossos clientes são projetos sustentáveis Um projeto econômico, a melhor maneira possível a gente vai gerar a melhor solução dentro da área Para que seja um projeto econômico e viável né Porque não adianta a gente chegar no cliente e apresentar um projeto super dimensionado Extremamente seguro, que o cara vai gastar um monte de dinheiro e vai inviabilizar a obra Então hoje a gente tem a política de sempre projetar a melhor solução Com a melhor técnica que traga economia para o projeto Para viabilizar e a gente poder estar participando aí de todas as obras aí como a gente vem Opa, show de bola Então é isso pessoal, eu vou fazer umas imagens aqui para postar para vocês também Quem não me segue no meu Instagram, pivô__central Pode me seguir que eu vou postar um pouquinho também de como está hoje essa represa E quando a gente começar a executar daqui a algum tempo né Mas aí eu vou postar o depois também para vocês verem como que ficou Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, das dicas Uma dica interessante Todo material você consegue compactação Basta você adequar a sua metodologia Utilizar a metodologia correta na compactação do seu aterro, do seu piscinão Então aquilo que a gente escuta que a areia não dá para compactar é mentira A gente não tinha nem estrada na beira da praia Então é isso pessoal, se gostou do vídeo deixa o like Compartilha, se inscreve no canal que vai ter muito mais conteúdo de obra aí Para a gente acompanhar, beleza? Valeu irrigantes!